Estamos aqui iniciando a nossa tirada de leite, acordando agora todo dia madrugada gente, madrugada mesmo, eu estava acostumado a acordar aí lá para umas 6 horas, entre 6 a 7 horas, tanto para me mexer com as minhas vacas de leite no começo, que tinha pouquinha vaca, como durante o meu tempo todo aí mexendo com o meu gado de corte, veja como que é as mudanças em relação a mexer com o gado e com o outro, enfim, iniciar falando agora, nós vamos tirando o leite e nós vamos continuar, mas deixa eu dar início aqui. Uma das maiores reclamações dos tiradores de leite é sobre a questão do preço, falar não vou entregar leite para o laticínio, porque o laticínio é quem dita a regra, é quem diz os preços, eu sempre falei isso, e a maioria fala, é um dos maiores problemas que o tirador de leite vê, ou de pessoas que estão fora e querem entrar no leite, o tirador mesmo não, que ele já entra e não tem mais o que falar, ele já aceitou a ideia, mas os outros sempre reclamam, porque diz, quem diz a regra é o laticínio, quem diz o preço da mercadoria, nós não tem como dizer, quando nós vamos entregar ele, diz, esse mês eu vou pagar 10, esse mês eu vou pagar 20, enfim, e já falando nisso, o preço do nosso leite aqui, gente, estava 1,70, baixou para 1,50, enfim, é, para 1,60 e agora é 1,50 se eu não estiver enganado. Com promessa de quando aumentar a chuva, pois está iniciando a nossa chuva agora, ele pode até cair mais, para 1,40 ou talvez para 1,30, enfim, nós não sabemos, né, então está aí um dos motivos pelo qual as pessoas mais reclamam, mas fica atento aí ao vídeo que eu vou explicar alguma coisa e tentar abrir a nossa mente a respeito dessa questão, tá, abrir a nossa mente, tá bom, porque às vezes alguém quer entrar na atividade, termina, não quero nem entrar, porque acha que é desse jeito mesmo e fica com essa mesma ideia que todos nós temos, né, isso com base no que vai ouvindo ali os tiradores de leite nos arredores falar, mas vamos aqui mexendo e nós já continuamos. Olha só. É isso mesmo que acontece, né, os laticínios que indicam as regras, mas não é só no mercado de laticínios, aí eu comecei a analisar, gente, esse dia eu parei muito para analisar isso aí, está eu vendo algumas pessoas falando e eu estou dentro da atividade, nós estamos vendo o leite caindo, está caindo o preço do leite, a atividade leiteira, gente, é uma das que mais nós conseguimos notar essa questão do mercado que domina, né, o mercado que indica a rega, que é o laticínio, no caso, mas na verdade toda atividade é assim, gente, eu fui percebendo e vendo que toda atividade é assim, tem uma que não é tão clara quanto o laticínio, né, não é tão clara quanto a atividade leiteira, vou só dar um exemplo, na horticultura, fruticultura, quem nunca viu, quem de nós nunca viu caminhões de tomate encostar e jogar fora, caminhão de banana, caminhão de melancia, quem foi que nunca viu, ou seja, chega-se um dia, tá, gente, que você está produzindo o seu produto e você vai entregar para os revendedores, tá, pois quem pega os revendedores para poder passar para os consumidores final, e quando é um dia, se é muito, é, a oferta tiver muita, eles não vão querer, eles vão dizer, ó, meu, não estou pagando mais esse preço não, eu só pago X, e aí não compensa para o produtor e ele joga fora, cara, toda a mercadoria, tá, quando não joga, tem uns que jogam lá na roça mesmo, não compensa nem embalar e levar, né, porque se compensasse, talvez levar, ainda levaria, tem deles que dentro da roça mesmo deixa, tá, não chega nem sequer a levar para a venda, né, o leite é a mesma coisa, só que o leite é muito claro, que nós temos uma empresa que compra e a própria empresa em si, que não tem intermediário, não tem nada, ela já dita as regras, nós não conseguimos, é, ver dessa mesma forma as outras atividades, mas é, tá, ah, o gado de corte não, o gado de corte é diferente, você negocia preço, né, o gado de corte, as pessoas, é, o comprador chega e você pode dizer, não, eu vendo por tanto, e aí o comprador bota o preço e você só vende se você quiser, não, gente, é a mesma coisa, cara, só não é tão claro, tá, presta atenção, o bezerro, por exemplo, era 2.500, há pouco tempo atrás, eu vendi bezerro de 2.500, quando eu fui vender de novo, era 2.000, quando eu fui vender de novo, os compradores só estavam pagando 1.500, quando eu pensei em vender de novo, só estava pagando 1.000, cheguei a vender bezerro de 800 reais, agora há pouco, ou seja, ah, mas existe uma negociação, existe, dentro dos 1.000 reais, né, que é o preço do bezerro, existe uma negociação, eu peço 1.000 e a pessoa, ou eu peço 1.200, a pessoa bota 800 e nós vamos tentar fechar em 1.000, ou seja, mas o que que tem a ver esse preço com o preço que era 2.500, então, a gente só não consegue ver, gente, por conta dessa bobeira, dessa besteirinha de negociação, né, por conta que eu pedi X e a pessoa botou X e terminou nós fechando em X, tá, mas o que que tem a ver com o preço de mercado, que estaria lá em cima e tá lá embaixo, então seria a mesma coisa do leite, se tivesse outros intermediários, vários compradores, né, e o preço dele ser 1.50, que nem ele é, e eu ia lá e pedia 1.60, sabendo que eu ia vender por 1.50, a pessoa ia botar 1.40 para ver se eu entregava, né, e terminava nós fechando 1.50, aí daqui a um pouco de dia, o leite vai estar caindo aí para 1.30, vamos dizer, e aí eu vou dizer isso, eu vou pedir 1.50, para ver se eu consigo vender por 1.40, e o cara segurar 1.30, dizer, não, eu só vou te pagar 1.30, então só não existe, gente, aquela negociação, tá, é onde o preço é aquele mesmo já era, fala, não, o preço é X e acabou, quer, quer, não quer, não quer, tá, então não existe essa bobeira de negociação, mas o mercado em si é a mesma coisa, nós não temos como dizer, não, eu só vendo por isso e acabou, se não quiser ninguém compra, não, você precisa de vender a mercadoria, não é, então você vai vender, cara, não adianta, tá, só existe um mercado, uma atividade que você realmente dita o preço que você quer, você quem dá o preço, tá, sabe qual que é? É a prestação de serviço, prestação de serviço, como, tipo qual, eu vou dar um exemplo aqui, tá, pedreiro, por exemplo, se você disser assim, eu sou um pedreiro e o meu preço, a diária minha é 250 reais, normalmente aqui na nossa região custa uma média de 100, 150, média, uma média aí de 150, vamos dizer, a diária, e aí você chega, né, na mesma região, ou seja lá onde quer que seja, você fala, ó, eu trabalho, porém a minha diária é 250 reais, e aí quem quiser pegar teu serviço, pega, quem não quiser, não pega e tu fica parado, pronto, acabou, mas você não trabalha por menos do que isso, aí tá certo, ou seja, tu tem como sobreviver de outra forma, porque se tu também não tiver como sobreviver, tu vai ter que uma hora ceder, né, e baixar teu preço, tá, que vai pra, que não é uma empresa que ainda tá determinando o teu preço, mas é o mercado em si, ou seja, a população em si é quem forma o mercado, né, consumidores finais, principalmente ele é a chave, a peça chave ali, então, dentro de atividades, né, de prestação de serviço, né, cortes de cabelo, por exemplo, enfim, outra, qualquer outra atividade que você preste serviço, que você não produz a mercadoria, porque se você produz a mercadoria e ela tem que ter saída, você vai vender, você não vai perder a mercadoria, tá, então, o leite, a única diferença é que ele é muito transparente, né, a gente enxerga isso de forma muito clara, mas no mercado bovino não muda nada, tá, as pessoas estão engordando o boi, e o boi já engordou, tá, quem engorda a páscoa não, é diferente, mas imagina, você tá dentro de um frigo, dentro de um, como chama, confinamento, acabou de engordar teu boi, tu botou pra vender, acreditando que ia vender ele hoje com uma rouba de duzentos e oitenta, que nem era, que nem já foi, quase trezentos ou até mais, e aí quando tu chega lá, os caras falam, não moço, agora nós já estamos pagando duzentos e cinquenta, aí você até segura um pouquinho e fala, não, não vou vender não, não vai quinze dias, você não aguenta, né, a tua boiada, e você vai lá de novo, e aí, não, tô pagando só duzentos e quarenta, e aí quando você vê, e aí quando você vê, você vai lá e entrega, né, mais barato do que você poderia ter entregado antes, mas você entrega por quê? Porque você precisa sair da mercadoria, tá, então, em todo mercado, gente, ele é desse tipo, só que a gente não consegue enxergar, tá, vim trazer as vacas aqui em cima, acabei de tirar o leite, e tá aqui, qual é a qualidade de capim que as nossas vacas estão comendo, ó, ponta de capim, olha aqui, ó, pontinha do capim, tá, tá, esse ano nós estamos com uma redução de chuva, aqui na nossa região, pra juntar água em represas, em reservatórios, por exemplo, tá pouca chuva, mas já pra pastagem, até que tá boa, não tá ruim não, tá, então, graças a Deus, tá aqui, ó, fazendo milagre, fazendo milagre na minha propriedade, quinze, treze vacas leiteiras aqui, tem mais umas vacas leiteiras que estão junto com outro gado lá, e eu tenho mais de cinquenta, mais de sessenta animais ainda de corte, trabalhando aqui dentro, quando eu digo de corte, agora tá na atividade de cria, tá, e logo mais, quem sabe, nós vamos estar com o gado leiteiro, né, selecionar algumas quantidades pra leite, e alguma quantidade pra o corte que eu fazia antes, recria e engorda, tá, por quê? Porque é um animal que vai comer menos do que aqueles de cria, e vai ter um giro, né, mais constante, mais firme, mais seguro, mais garantido, que foi o que eu sempre defendi no começo do meu canal, e que muita gente que disse que não, que porque eu defendi era isso, que eu defendi era aquilo, não, eu defendi sempre a pontualidade, né, ou seja, eu gostava de mexer com recria e engorda, agora quem quiser vai recordar e vai relembrar, por quê? Por causa da pontualidade na hora de vender, tá, se chamava açougue e abatia, tá, diferente de nós mexer com a cria de bezerros, que não acha quem compre, e tem que segurar bezerro, e quando o comprador vem e faz a mesma coisa do leite, quem dita o preço são eles, e acabou, é assim, gente, tá, em toda atividade é assim, infelizmente a gente não percebe, não é tão claro quanto a atividade leiteira, né, onde a gente não tem aquela grande concorrência, não tem intermediário, é diretamente para o cabeça lá, e ele dita o preço e a gente sente aquele impacto, né, mas com bezerros é a mesma coisa, com o gado para o açougue também é a mesma coisa, tá, mas a questão do recria e engorda que eu fazia, pontualidade, eu preciso vender hoje, ah, era dois mil, não, mas eu só estou pagando mil, tem problema não, leva, pontualidade, tá, já bezerro não, o cara quando não quer e não quer e não quer e acabou, só se tudo é realmente de graça para ele levar ainda e pagar o frete, né, então tá aí, gente, é, graças a Deus, cara, fazendo milagre, tá, esse ano, eu, mais uma vez eu posso dizer assim, ó, me superei, porque está com essa quantidade de gado que eu estou e ainda tem passagem da forma que eu tenho e já tem um pasto alugado para o outro gado, por segurança, está alugado, está pago, esperando apenas pegar água no reservatório para me retirar para lá, para poder dar mais um impulso nesse daqui e aí eu posso trazer o gado de volta, 30 dias, tá, só, lá fora, eu trago outro gado e vai continuar aqui até o mês de abril, que no mês de abril, de fato, é a minha programação, tá, e eu retiro todos eles, fica três meses fora, acúmulo de pastagem para a época seca, tá, o melhor sistema que eu já vi até hoje de se trabalhar, para quem trabalha com gado a pasto, para conseguir ter na propriedade, criar muito mais do que a propriedade suporta e sem custo, sem mão de obra, sem, eu digo sem custo, por quê, gente, porque o que você paga de aluguel, apesar que agora o aluguel está muito caro, então cada um tem que fazer as contas na tua região, mas se for dissolver o preço do aluguel pelo acúmulo de pastagem que você tem, pela alimentação que ele está fazendo lá fora, o rendimento que ele tem lá fora, faz as contas, bota na caneta, tá, só que faz as contas para tirar as tuas dúvidas, não para provar que um está certo ou que o outro está errado, porque quando nós queremos provar que o outro está errado, nós provamos, tá, a ciência, ela estuda isso, ela tem os estudos dela para provar que isso é bom e ela tem os estudos dela para provar que isso não presta, se a ideia dela for provar que isso aqui não presta, ela vai provar, tá bom, então quando tu fazer os teus estudos, tu faz neutro, tu conta, tu calcão, faz neutro para entender se é viável ou não, porque se tu estiver querendo fazer para mostrar que isso não presta, tu vai mostrar, tá bom, é simples e é fácil, então, obrigado a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial, gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós, obrigado a todos e até o próximo, um abraço, tchau, tchau.